Hoje vamos ver os 10 maiores artilheiros do Brasileirão. Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se, caso não seja inscrito é muito importante para o crescimento do canal. E você também pode ser membro, basta só clicar no botão aqui embaixo, seja membro, tem lá vantagens exclusivas. E também pode passar no Patreon, que é o primeiro link que está na descrição. Vamos começar pelo Luís Fabiano, não é? O grande Luís Fabiano que prefere ajudar na briga do que marcar o penalti, não é? Que vinte, é espetacular, passou pelo Jardim, passou! Que laço! Ele também passou aqui por Portugal, não é? Pelo Porto, onde teve assim uma grande passagem, depois acabou por ir para a Sevilha, não é? Mas a história, a grande história do Luís Fabiano, não é? No São Paulo. Portanto, ele tem 116 golos em 213 jogos. Que golaço, mano! Aqui entre 98 e 2017, não é? Mas ele teve alguns anos na Europa, não é? Como eu estava a dizer. Mas de facto, um grande avançado, não é? Ele marcava golos com os dois pés e... Não é? Por acaso, nunca tinha visto ele marcar de bola parada. Por acaso, nunca tinha visto. Ok, o Diego Sousa também teve uma passagem aqui para Luka Luba e fica. Vai pro gol, Diego? Pateu! 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 страхiu! Pateu! Pateu! E agora é você! Pateu! 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 Palha é essa! É só golaços do Diego Sousa. Aliás, há aqui um vídeo do Futebol Nacional. Este vídeo também é do Futebol Nacional. Portanto, vão lá ao canal do Futebol Nacional e inscrevam-se. Deem um like. É um canal incrível. Eu vi que tem lá um vídeo sobre o Diego Sousa e os golaços que ele fez. Que era algo do tipo que o Diego Sousa merecia o prémio Puskas. Acho que era algo assim. Portanto, ele fez 438 jogos, 122 golos. E esse não era propriamente um avançado, não é? Vai marcado aí? Vai marcado aí. É incrível. Ele jogava em muitas posições, não é? Agora o Washington, não é? O Washington de coração valente. Se não me engano, acho que era o São Valente. É o que... Eu lembro-me dele no Fluminense, se não me engano. Mas também jogou no São Paulo, não é? Ele fez 126 golos em 201 jogos. Ok, é uma boa média. 0-62. Pronto. Entrou no 99 em 2010. Ok. Eu sabia que ele tinha jogado mais tempo. Ih, é que golaço, mano. Também jogou no Atlético Paranaense, será? Internacional, talvez. Não sei, eu tenho que ir ver a carreira do Washington. Eu lembro-me dele no Fluminense. Vai bailar. Não sei. Não sei. Eu me vejo completamente todas as vezes que foi na pancleta. Carlinhos chulapa. 127 golos em 184 jogos. Com média de 0,69. E aí, jogou de 74-90. Esse teve uma grande carreira. Era o grande jogador que o que me disseram, não é? Olha lá, velho. Olha para isto. É assim, o que eu sei, não é? Destes jogadores antigos é o que me vão contando. Principalmente é que os colegas brasileiros que tenho cá em Portugal é o que falam de muitos jogadores. O Serginho, não é? O Xolapa é um deles. É um jogador incrível. Não, não gosto desse gol. Mano, como é que ele fez aquele gol? É muito bem jogado. É muito bem jogado. Incrível o Serginho. O Tullio, não é? O Tullio era artilheiro, não é? 129 golos. 140 jogos no campeonato brasileiro. Uma média mais baixa. Mas... Ainda assim. 88 a 2005. 45. É que golos. É que golos. Já havia aquela música, não é? Que dizia... Quem tem Tullio não precisa de Romário. Não é? É, eu já ouvi essa. É isso. Que golos. Bicicleta. Bicicleta. Olha Deus. O Tullio era incrível. Acho que cheguei a ver na situação do Brasil. Se não me engano. Aqueles jogos que davam aqui de vez em quando. Porque eu via... É assim... Sempre que podia, eu via os jogos da situação brasileira. Quando era mais novo. E depois acompanhei quase todos os jogos. Sempre que podia... A situação brasileira. Principalmente por causa do Ronaldo. E depois quando... Houve a altura de Ronaldo e Ronaldinho. Não é? Meu Deus. Claro que tinha que estar aí o Zico. Eu dei 35 gols. Em 249 jogos. 71 em 89. O Zico era outra prateleira. O Zico era outro... Era outro tipo de jogador. Ele é bem. Não é? Como chamavam por vezes. Mas é uma classe fora do normal. Já fiz o react ao Zico. Bem no início do canal. Tinha que o fazer. Também sempre disseram que foi um dos melhores batedores de volta. Não é? Sempre. O Zico é... Não há palavras para o Zico. Eu já quando fiz o react... No meio do Zico... Zico... Míssel. O Zico era incrível. Agora o Fred. Não é? 152 golos entre 308 jogos. Aqui está presente. Porque este vídeo deve ter que... Dois, três anos. Mas o Fred já deixou de jogar. Eu vi muito o Fred jogar naquela altura do Leon. No meio do Zico, não é? Que culasse, mano. Que cabeça. Caixa, caixa. Boa, boa. Mas é boa. Mano, muito bom. É muito colegador, não é? Aí, bem jogado. Aí, é bem jogado. Mariano faz o levantamento, buscando o Fred. Subiu o Renato Silva. Fred dominou, girou, bateu. Faz o cruzamento. Fred no listo. Goool! Dois seguidos, assim. Não é? Esse amigo, ele também marcou um assino no Leon. Agora o Edmund. Há pouco tempo, fiz o react aos golos mais absurdos do Edmund. E, de facto, era o animal, não é? Olha o Edmund chegando. Goool! Este homem era realmente um animal. jogava demasiado, não é? Força bruta, rapidez, técnica. Tudo, ele tinha tudo, não é? Lá vai ele, não é? Bem embalado. Esquece lá isso. Por cima. Eu lembro-me deste gol. Estava lá no react. Aliás, o vídeo tem também o do futebol nacional. Esse do react ao Edmund. O reato é o Edmund. Mas, por isso, fez 153 gols em 316 jogos. Entre 92 e 2008. Pois é. O cruzamento do lado do lado esquerdo. Edmund. Pegou Edmund. Contra dois. Fintou, bateu. Esse remate rasteiro. E está, o futeixe. Claro que não podia faltar o Romário. 154 golos. Ixi, que golaço. Isto do Fluminense. Que golaço, mano. Romário, não é? Também tem vários reactos ao Romário. Isto que é isto? Não só ele como jogador, mas também as mitagens dele. Das entrevistas e coisas que ele dizia. O Romário é... É outra estupidez, não é? O goleiro, o Romário, o Romário, o Romário. Goool! Isto é o que ele fazia muito bem, mano. Na área. É tudo dele. Esquece. É dele. O baixinho era fora do normal. Tem aqui que ele vai entortar o olho ao Amaral, não é? Pois. Mano, que incrível. O que eu estou a dou o Amaral. Essa zoeira é muito boa. Ok, o primeiro é o Roberto Didamite. Depois faz sentido. 190 golos. Entre 326 jogos. Ok. Eu sei que, não é? Durante muitos anos, Eu também tenho um react ao Roberto Didamite. Eu sei que durante muitos anos o Brasileirão, não era bem o Brasileirão que temos hoje. Os estaduais tinham até mais jogos que o Brasileirão. E os times focavam um pouco mais no... Isto antigamente, não é? Mas, pronto, não é? Agora, ultimamente, Nos últimos, talvez, 20 anos. Não sei se estou certo ou não. Porque o Brasileirão passou a ser, não é? Meio que a competição principal. Mas, neste caso, até haviam menos jogos. Havia menos jogos do Brasileirão, não é? Porque também era mata-mata. E... Não sei, é pá. O que eu posso dizer, não é? Pelo que me falam, pelo que eu tenho percebido da história do futebol do Brasil, não é? É que o Campeonato Brasileiro não era tão... Ou não tinham tantos jogos. Ou não era visto com tanta importância como os estaduais. Pelo que me falaram. Pronto, eu não posso garantir. É só pelo que me têm falado. A volta com o couro. Levantamento para Roberto Dinamite sozinho. Atenção. Ai, que golaço. Que golaço. Ah, eu vi este golo no Riach. Agora estou a me lembrar. Que golaço maravilhoso. Eita. Os 10 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro. Só craques. Isto é só craques. Só craques. Nem é preciso de ser mais nada. E é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal se não é inscrito. E até à próxima. Tchau.